Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Charleston, sou médico cirurgião vascular e venho lembrar que a temporada de férias está chegando e a necessidade de fazer o tratamento dos vasinhos antes de tomar sol é muito importante. Então, você mulher, vai tomar sol, vai para a praia, tente fazer o tratamento antes. Venha para o consultório, eu vou avaliar, vou ver a necessidade de fazer as aplicações, de fazer algum exame e faremos o tratamento, faremos um planejamento antes. Porque se você tomar sol e bronzear a pele, vamos ter que aguardar o clareamento da pele e depois fazer o tratamento. Vou ficar te aguardando, um abraço e até mais!